Como que a gente não percebeu isso antes? Como é que isso pode ter passado batido durante tanto tempo e a gente ter desperdiçado tanto esforço onde não sairia nada? Eu acabei de perceber uma coisa que eu preciso compartilhar e eu peço para que vocês compartilhem com o maior número de pessoas possível. Primeiro, mas a gente não pode perder o foco no impeachment do Alexandre de Moraes, faltando apenas cinco senadores se posicionar. Mas o que é que eu acabei de perceber aqui que eu acho que vai mudar o jogo completamente? Eu estava dando uma olhada no site, o site que mostra quantos senadores temos ainda como indefinidos e quantos nós temos contra. E aí eu fui dar uma olhada nos indefinidos. O que eu comecei a reparar? Dos 29 senadores indefinidos, 14, ou seja, praticamente a metade são do mesmo partido, PSD. Eu quero voltar para você entender, falta 29 senadores, tem 29 indefinidos. Desses 29, metade é de um partido só, que é o partido do Pacheco, o presidente do Senado. O que eu percebi? A gente fica tão focado em PT, em partidos da extrema esquerda como sendo prejudiciais e perigosos para o Brasil, meu amigo. A verdade é, hoje no Brasil, o partido mais perigoso, o partido que mais prejudica a nação brasileira, o partido que mais representa e apoia, e é por causa desse partido que o Brasil está virando uma ditadura, é o PSD. E eu vou te mostrar isso, não estou tirando na minha cabeça, o PSD, o partido de número 55, é hoje o partido mais perigoso para o Brasil. Então, eu tenho agora uma estratégia que eu quero compartilhar com vocês, que vai fazer com que alguns desses senadores, até mesmo o presidente nacional, perceba que está na hora de colocar o Pacheco e os senadores para apoiar o pedido de impeachment. Vou te explicar como. Primeiro, como eu disse, dá uma olhada. PSD aqui, esses são os indefinidos, tá? PSD, PSD, continuando, aqui, PSD, 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 olha a quantidade, PSD, 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 esse é o Pacheco, obviamente ele vai ser PSD, e aqui também, PSD e PSD. Olha a quantidade de senadores do PSD, todos como indefinidos. O PSD é o partido que dá sustentação para a ditadura do judiciário. Qual é a mobilização que nós vamos ter que fazer no Brasil agora, em relação a esse número 55? Lembrando, esse número é o partido do Pacheco. Presta atenção, meu amigo. O Pacheco é PSD. O PSD está, nesse momento, tentando aumentar o número de vereadores e prefeitos pelo Brasil. Vereadores, que terão seus números começando com 55 e prefeitos todos com o número 55. Muito simples. Vamos, eu peço sua ajuda, vamos começar agora uma campanha nacional para não votar em partido que apoia a ditadura. E não é o PT que eu tô falando, não é o PSOL. O principal partido hoje que apoia a ditadura na nossa nação, na nossa casa, é o PSD. Não votar no PSD. Em nenhum candidato a vereador, em nenhum candidato a prefeito. Eu te peço, nem que seja amigo seu que seja candidato, seu irmão, não digite 55 nas urnas. Vamos criar a campanha não aos 55. Não digita 55. 55 está fora. Se nós criarmos agora no Brasil um censo de rejeição ao número 55, como nós temos do 13, eu te garanto que o papaizinho do Pacheco, dono do partido, que é esse cidadão aqui, ó. Esse aqui do canto, que é o Kassab, ele é o dono do partido. Esse aqui, ó. Eu te garanto que se nós criarmos essa mobilização, o Kassab, que é o dono do PSD, vai começar a repensar essa proteção que o PSD está dando pro Alexandre de Moraes. Basta ele perceber que o partido dele pode encolher, perder deputados, perder federais, perder senadores nas próximas eleições devido à rejeição que está sendo criada, se esse partido não se posicionar agora em favor da democracia. De 29, mais uma vez, de 29 senadores indefinidos, metade é do PSD. O partido hoje que dá sustentação pro Alexandre de Moraes, que defende o Alexandre de Moraes, que mantém a ditadura no nosso país, é o número 55. Então, pega esse número, grava ele na sua memória. Esse número aqui, ó. É o número que está mantendo a ditadura no Brasil. O número do PSD. Campanha. Não ao 55. 55 é ditadura. 55 é censura. 55 é destruição das nossas liberdades. O PSD é hoje o partido que representa o Brasil mais prejuízo, mais dano e mais perigo que o PT. O 55 é o novo 13. Se a gente divulga essa ideia, eu te garanto que o Pacheco não vai conseguir eleger seus prefeitos, o PSD não vai conseguir eleger vereadores e quando eles começarem, que a situação está ficando nesse nível, eles começam a liberar os seus senadores pra apoiar o impeachment. É isso. O foco agora é PSD, que daí o papai do Pacheco vai descer a ordem pro Pacheco liberar o impeachment. Divulga esse vídeo, compartilha. Uma grande pedra de tropeço, inimigo oculto em relação ao impeachment do ministro Alexandre Moraes. Todos vocês sabem que essa é a coisa brava que o Rodrigo Pacheco que vem segurando, impedindo o processo de impeachment de Alexandre Moraes andar no Senado. E olha o partido dele, PSD. Segura isso aí. Gente, o PSD, nada mais nada menos que além de ser o partido desse cara aqui, que tá impedindo esse cara aqui de cair fora do STF, é o partido que de 15 senadores, 12, 12 ainda não assinaram o impeachment de Alexandre Moraes. Dá uma olhada nisso aqui. Dois estão contra, o Omar Aziz, nenhuma novidade, outro Alencar, nenhuma novidade, mas esses 10 senadores aqui ainda não se definiram em relação ao impeachment. Aí, presta atenção, o líder do PSD, né? Esse cara que tá aqui com o Pacheco é o Kassab, grande conhecido de muitos da política. E por que esse cara, a gente tava dormindo com esse inimigo? Sabe onde esse cara é forte? Tarsísio, eu sou seu fã, você é o cara, você é o melhor governador, se não um dos melhores aqui desse país, foi um dos melhores ministros, mas meu irmão, Kassab é o homem forte de Tarsísio no governo. Velho, Tarsísão, Tarsísão do asfalto, meu irmão, ajuda a gente, convence esse homem aqui a falar com seus senadores pra liberar, pra assinar o impeachment de Alexandre Moraes, nós precisamos de apenas cinco pra afastar o ministro, eu expliquei no vídeo anterior. Nos ajuda, Tarsísão, nós lhe amamos, agora esse cara aqui, meu irmão, pelo amor de Deus, Deus, que isso? Agora, sabe quem já alertava a gente há um tempo? Esse cara aqui é difícil errar pra isso. Kassab representa o caráter do velho político brasileiro, diz Bolsonaro, matéria de começo do ano, fevereiro de 24, isso aí quando o Kassab tava junto com o PSD atrapalhando o presidente aí na CPI. Então, ó gente, missão tá dada, vamos fazer essa força, essa pressão, eu tenho muitos amigos que são do PSD, que não compactuam com isso, são candidatos a prefeitos do interior, a vereadores, mas vamos fazer essa pressão aí no PSD nacional, pra que esses dez senadores que ainda estão indecisos venham se somar conosco, pra acabar com essa grande instabilidade que está no nosso país, que é esse poder ilimitado que hoje o ministro Alexandre Moraes tem. Importante, compartilha muito esse vídeo com seus amigos e vamos aí alertar a nação brasileira desse grande inimigo, do que está acontecendo, fazendo pra que a gente possa fazer essa força pra ter o impeachment do Alexandre Moraes.